Olá, tudo bem com você? Sou Dani Carvalho do canal Conservadores do Universo Primeiramente, venho pedir para você compartilhar este vídeo Se inscrever nas nossas plataformas digitais Curtir, ativar o sininho e deixar o seu like Para que possamos subir de relevância E as informações importantes de Campinas e do Brasil Possam chegar até você e a outros que também precisam ouvir Chuva fina no meu para-brisa? Que chuva fina, o que? Chuva grossa Campinas tem passado por problemas difíceis Devido ao grande volume de água E uma dessas localidades que tem enfrentado grandes problemas É a Princesa do Oeste Só que esse problema já se arrasta por anos A Princesa do Oeste amarga mais de 5 anos Sofrendo com as enchentes, sofrendo com aqueles alagamentos E este ano aconteceu uma fatalidade De uma senhora que foi arrastada pela enxurrada Infelizmente veio a falecer Devido ao afogamento que sofreu É muito triste, muito lamentável Enquanto vereadores e o prefeito importam-se apenas em aumentar impostos Aumentar os próprios salários A população vem amargando grandes perdas Não só no sentido financeiro Mas também no sentido humano Está na hora de tomarmos uma atitude E fazermos com que esses representantes realmente representem o interesse do povo Pense muito bem nisso Pense muito bem nas atitudes que você vai tomar E naquelas pessoas que você vai depositar a sua confiança Vamos juntos mudar a cara da nossa cidade Chuva, chuvinha Que ela possa vir e fazer o seu propósito Que é regar a terra E fazer com que as plantas cresçam E abastecer também os reservatórios para que tenhamos água E não ser causadoras de tragédias e mortes